Diante da parceria formada entre a Rede de Ensino Doctum, o Ministério Público do Espírito Santo e o Observatório Social de Transparência em Uberlândia, será realizado um evento virtual para que seja discutido um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade, a corrupção. Conheça agora o webinário Transparência e Gestão. Que alternativas temos contra a corrupção? Essa união da sociedade civil com a Rede de Ensino Doctum, ela busca discutir um tema muito importante. Como se combater corrupção? Que a corrupção é um mal, que ela atinge por atacado, ela atinge saúde, educação, ela atinge toda uma população. Como o Brasil pode vencer a corrupção? Ainda mais em um período de pandemia. O Observatório Social, ele está criando uma cultura no Brasil inteiro, de várias instituições, sociedade civil se organizando, de fiscalizar o poder público. A Rede de Ensino Doctum está preocupada em ir além dos seus muros, além da sala de aula e dar acesso franco a todo mundo. Esse webinário, ele é gratuito e o importante é esse empoderamento da sociedade civil. Esse é o nosso propósito. Está sendo realizado pelas faculdades Doctum de Manhoaçu e UNA no Espírito Santo e Carangola e Minas Gerais e abarcado por todas as outras unidades. Um dos palestrantes deste webinário será o membro do Conselho de Administração e vice-presidente da Rede de Ensino Doctum, José Lúcio. Também participa do evento o promotor de justiça pelo Estado do Espírito Santo, Rodrigo Monteiro. O palestrante atua como o instrutor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção. Na oportunidade, conversaremos sobre controle social, combate à corrupção, transparência, democracia, cidadania e também sobre o papel do Ministério Público como órgão de combate à corrupção. É de extrema relevância que os operadores do direito e também os cidadãos tenham plena consciência dos males que a corrupção causa para a sociedade brasileira. Conhecer e combater a corrupção é algo relevante e inerente à própria sobrevivência da sociedade. O vice-presidente do Observatório Social do Brasil, em Uberlândia, professor Vidigal Martins, afirmou que o conteúdo preparado para este webinário trará uma gama de argumentos reflexivos ao tema. Será um momento oportuno de reflexão sobre complice, controle interno, transparência, gestão e controle social. Eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês um breve relato da atuação do Observatório Social do Brasil na cidade de Uberlândia. O webinário Transparência e Gestão acontece no dia 24 de setembro, a partir das 7 horas da noite. A transmissão acontece pelos canais do YouTube e fanpage da rede de ensino Docton e também pela plataforma Zoom. Olá, eu sou Luciana Andrade, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Eu venho até você para convidá-lo a participar do webinário Transparência e Gestão que alternativas temos contra a corrupção, promovido pela rede Docton de Ensino, no dia 24 de setembro, às 19 horas. Venha junto com o Ministério Público na prevenção e no combate dessa chaga social que prejudica, e prejudica muito, a implementação de políticas públicas como saúde e educação.